Da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra Rezabé carregando água, Rezabé pisando no chão Rezabé apetando a corda do tampo pra fazer a percussão Rezabé tangendo um gato, Rezabé queimando um Rezabé tocando o pifiri da boca ou falta de bambu Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra